Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Clinicando E hoje a gente vai continuar a série Lesões Fundamentais Hoje com o tema Lesões Fundamentais por Solução de Continuidade ou Perda Epitelial Uma produção Imagos Film Production Canal Clinicando Apresentação Caetano Baptista Né Tema de hoje Solução de Continuidade Perda Epitelial É isso aí pessoal, hoje a gente vai comentar então As Lesões Fundamentais que você perde epitélio Ou tem algum tipo de solução de continuidade Que é um rompimento epitelial, ok? Muito bem, quais são as Lesões Fundamentais que pertencem a esse grupo? Vamos ver então através desse esquema histológico que aí está pra você Acompanha Muito bem pessoal, então estamos aqui Um esquema histológico Onde a parte mais superficial é a camada de queratina A camada logo abaixo são as células epiteliais E a camada inferior é a camada basal ou germinativa Agora mais profundamente nós temos o tecido conjuntivo Que é altamente rico em vasos sanguíneos e nervos Bem como também o sistema linfático Então vamos agora simular aqui as Lesões por Perda de Continuidade Ou solução de continuidade Ocorre o que? A perda do tecido epitelial Então vamos à primeira lesão aqui Ocasionada nesse tecido Note aqui que você está começando a perder o epitélio E esta perda de epitelial Ela ocorreu superficialmente Então ela é mais extensa do que profunda A esse tipo de lesão Em que nós temos uma perda epitelial Mais extensa do que profunda Não atingindo camada basal e conjuntivo Nós damos o nome de erosão Agora a próxima lesão que nós podemos encontrar Seria esta perda epitelial que nós estamos vendo aqui Onde ela é mais profunda Mas também é extensa Atingiu o tecido conjuntivo ou camada basal Então nós temos aqui uma úlcera Portanto uma úlcera é uma perda epitelial Que envolve o tecido conjuntivo E ela é profunda e larga Agora nós temos outro exemplo Que é esta aqui que está se formando Que ela é muito parecida com a úlcera Porque ela também atinge tecido conjuntivo Como também a camada basal Só que agora a única diferença da úlcera É que ela é retilínea Então essa perda retilínea Com a exposição do tecido conjuntivo Nós damos o nome de fissura E para finalizar Nós temos este outro tipo de alteração Onde você tem aqui uma perda epitelial Não atingindo o conjuntivo Até aí é semelhante à erosão Só que a erosão é mais extensa do que profunda E já este tipo de alteração É mais profunda Menos atingindo o conjuntivo Ela não atinge É uma perda epitelial superficial Só que agora retilínea Então a essa perda retilínea Que não atinge tecido conjuntivo Nós damos o nome de sulco Então sulco Está para a erosão Assim como fissura Está para a úlcera Então nós podemos dizer Que as lesões que envolvem Tecido conjuntivo Como úlcera e fissura Tendem a ser mais doloridas E sangrantes É isso aí pessoal Então recapitulando o esquema Quando você tem perda epitelial Onde ela é mais extensa E rasa Como é que você chama isso? Erosão O que é uma erosão? É perda epitelial Sem envolver o tecido conjuntivo Ou seja Mais superficial O que é um sulco? Sulco Também é uma perda epitelial Só que agora De forma retilínea E Não atingindo o conjuntivo Sendo também superficial Agora como é que eu defino úlcera? Úlcera É uma solução de continuidade Ou perda epitelial Profunda Que envolve Camada basal Ou tecido conjuntivo Lembrando Que tecido conjuntivo É um tecido Vascularizado E inervado Então essas úlceras Tendem a doer E podem sangrar também Ok? Por outro lado Agora o que é uma fissura? Fissura É uma perda epitelial Retilínea Que também envolve Camada basal Ou conjuntivo Então ela também Pode ficar dolorida E sangrar Então nós temos Sulco Erosão Fissura Úlcera Muito bem Então agora vamos acompanhar Clinicamente como é que é isso Vamos ver os exemplos De cada uma delas Neste caso Temos uma região Eritematosa Em palato Isso nos mostra Uma erosão Onde há perda epitelial Com sensação de prurido Coceira Já aqui Temos uma perda epitelial Em dorso de língua Caracterizada pela língua geográfica Podendo dar sensação de ardência Também é um caso de perda epitelial Aqui nós temos uma língua sulcada Então a lesão fundamental aqui É sulco Onde não expõe conjuntivo Aqui nós temos uma língua fissurada Essas fissuras são profundas E podem ser doloridas Dependendo do que se come ou bebe Aqui é um caso clássico De afta vulgar Cuja lesão fundamental É uma úlcera arredondada Com halo avermelhado E fundo esbranquiçado Muito dolorida Porque atinge conjuntivo Já aqui temos uma outra afta Em mucosa labial Também dolorida Porque expõe conjuntivo Podendo até sangrar Aqui temos úlceras profundas em língua Extremamente doloridas E podendo deixar cicatriz Aqui podemos observar múltiplas úlceras Em língua e mucosa jugal Aqui a lesão já é mais complexa Tem característica maligna Por não doer Por sangrar E não apresentar halo avermelhado O crescimento aqui É contínuo Esta é uma lesão De carcinoma espinocelular Já aqui nós temos Uma fissura Onde a lesão é retilínea E bastante profunda É o outro caso De carcinoma espinocelular Pois é pessoal Espero que a gente tenha sido didático Bastante Que vocês tenham entendido A nossa mensagem Sobre as lesões fundamentais Por perda epitelial Ou solução de continuidade Continue nos acompanhando Para ver o próximo capítulo Das lesões fundamentais Se inscreva no canal E compartilhe Para que a gente possa Continuar produzindo Conteúdo para vocês Muito obrigado pela visita E até o próximo Tchau